Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Diário do TST. Como que você está? Espero que esteja tudo bem com você. Eu sou Gustavo Pank, técnico em segurança do trabalho, auditor de SGI e consultor de SGI, sistemas de gestão integrada, qualidade, meio ambiente e saúde e segurança do trabalho. Eu desenvolvo esse canal para ajudar você no seu dia a dia, na aplicação de procedimentos, na aplicação de instruções, de requisitos eficazes, justamente para facilitar o seu dia. E pensando nisso, hoje eu quero fazer um bate-papo com você, uma reflexão sobre o seu dia, sobre o nosso dia. O que nós devemos pensar e refletir quando terminamos o nosso dia de trabalho? Qual o objetivo dessa reflexão? Então fica no vídeo, aproveite esse conteúdo para você fazer essa autoavaliação e aplicar no seu dia a dia. Muito bem, pessoal. Às vezes, ou a gente começa a entender a existência, a nossa existência no mundo, e a gente começa a planejar o futuro, ou melhor, pensar sobre o futuro. Quando você pensa sobre o futuro, você pensa sobre o que você quer ser quando crescer, quais as atividades, qual é a profissão que nós desejamos executar, desejamos desenvolver, quais são os nossos passeios, os nossos lazeres, ou seja, aquilo que dá prazer para a gente, nós vamos fazer nos finais de semana, aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente não gosta. E você vai envelhecendo e vai buscando isso dentro da sua vida. Lógico, isso vai mudando ao longo do tempo, por conta de experiências, por conta de conhecimento, por uma série de situações. E aí você começa as suas atividades, você encontra o seu emprego. E aí? Você está resolvido? É isso que você quer? Quando chega no final do dia, você para para refletir como foi o seu dia? Se você está seguindo aquilo que você realmente almejou, aquilo que você planejou, aquilo que você quer para a sua vida? Então, hoje eu quero fazer essa reflexão. Eu trouxe para vocês aqui, até anotei, algumas perguntas, algumas reflexões que a gente deve fazer no final do nosso dia, ou de tempos em tempos, para ver se aquilo que a gente sonhou, se aquilo que a gente planejou, nós estamos buscando, ou se a gente precisa mudar em alguma forma. E a primeira coisa que eu trago aqui para a gente repetir, é, o que me alegrou no dia de hoje? Ou, o que me alegrou na semana, no mês, no ano, enfim, o que que te deixa alegre profissionalmente? O que aconteceu de bom dentro desse seu dia de trabalho? Essa reflexão é justamente para você adotar e pegar esses pontos positivos e potencializar eles depois, no próximo dia, no próximo mês, no próximo instante. É importante você entender o que que te deixou feliz, e aí o que que você vai fazer para melhorar isso, para que você, esses pontos não se percam nos dias seguintes. Outra coisa, é, nos meus intervalos, nos meus momentos onde eu não estou fazendo nada, ou na hora do almoço, na hora da janta, dependendo do seu horário, do seu turno, o que você faz? Você fica sozinho, olhando o Instagram, olhando o YouTube, olhando as redes sociais como um todo, ou você fica interagindo com as pessoas, conversando sobre qualquer assunto, profissional ou pessoal, ou mesmo como foi o final de semana. Como é que você tem feito isso? Toda vez que a gente tem um isolamento, vamos dizer assim, que você se afasta, seus colegas de trabalho, isso acaba te deixando mais introspectivo, mais refletivo, e, às vezes, isso acaba atrapalhando também. A convivência com as pessoas, esse network, essa troca de conversas e de experiência, pode agregar para o seu dia a dia, pode agregar também o seu planejamento para atendimento futuro, para aquilo que você almejou para a sua carreira. Mas a interatividade é importante dentro do ambiente de trabalho. lógico, não vão ser todos os dias, não vai ser todo o momento que você vai chegar lá e vai ficar conversando com todo mundo. Tem momentos onde você vai ficar mais isolado, existem momentos onde você vai interagir mais. Mas nunca exagere ou num ponto ou no outro. Sempre traga com você esse bom senso para que você possa aproveitar, tirar uma lição, um ponto positivo, para que você possa aplicar na sua vida. Outra coisa, qual foi o pior momento do meu dia? Foi uma discussão com o meu chefe? Foi uma discussão com o funcionário? Foi uma atividade que eu não gosto de realizar e eu tive que voltar? Foi um acidente ou um incidente que aconteceu dentro da organização? Foi uma reunião muito pesada? Ou foi esse momento dentro desse seu dia? Esse momento que te deixa bem pesado, que te deixa abaixo? qual foi esse momento? Por quê? Quando você tem esse momento, quando você passa por isso, você vai ficar nervoso, estressado, vai acontecer uma série de coisas. Mas depois, no final do seu dia, reflita sobre ele. O que aconteceu ou quais foram as atitudes para que aquele momento aconteça? Quais foram as consequências daquele momento? O que eu posso aprender com este momento ruim, com essa atividade não muito satisfatória? O que eu posso fazer para melhorar? Ou, se for uma atividade que você não gosta de fazer, como é que eu posso fazer sem sofrer muito, vamos dizer assim? Faça essa reflexão, pense nesse sentido. Outra coisa também, se você está dentro de uma equipe, você é coordenador, você é encarregado, líder, não importa, ou mesmo membro de uma equipe, qual é a sua relação com essa equipe? Você é aquela pessoa que fica mais afastada, ou você é aquela pessoa que está ali interagindo com todo mundo? Esse é outro ponto muito importante também, que é parecido com aquele que nós falamos nos intervalos, na hora do almoço, ou da hora da ceia, ou da hora da janta, no seu dia de trabalho, ele é muito semelhante, mas lá nós estamos conversando sobre assuntos aleatórios, às vezes até algo para você enviar um pouco o dia a dia, dar risada, enfim, esse não, esse é um pouco mais técnico, esse é para você entender os pontos que você pode melhorar, entender dentro da atividade que você está desenvolvendo, ou que a equipe está desenvolvendo, o que você pode melhorar, quais são os pontos positivos e os pontos negativos de cada membro da sua equipe, entender, e essa interação é muito importante, que a equipe se torne mais unida e possa prevalecer, possa atingir os objetivos esperados para aquela equipe. vão ter diferenças, vão ter pessoas que não são tão próximas, mas é importante entender, mesmo você, não vai ser próximo de todo mundo, mas é importante entender que a equipe faz a diferença dentro do ambiente de trabalho. Nós sempre vamos ter diferenças com as pessoas que nos rodeiam, vamos pensar igual a todo mundo, isso é muito importante a gente pensar também. Você pensa diferente de um monte de gente, ou melhor, você pensa diferente de todo mundo. Ah, mas o meu super amigo, o meu amigo de infância, pensa da mesma forma que eu. Em alguns momentos, isso pode até parecer que sim. Vocês vão ter ali ideias que vão se convergir, mas te garanto, em algum momento, vai existir divergência. Como que eu trato essa? Como é que foram essas divergências? Esse é um outro ponto para você refletir. E aqui também há uma outra reflexão sobre o seu dia que eu digo que não é mais importante, mas tem um peso significativo dentro da sua jornada de trabalho. Aquilo que eu planejei para o meu dia, aquilo que eu planejei para o meu turno, aquelas ações, que eu planejei para aquele momento foram cumpridas, isso é muito importante. Porque se você não cumpre quais ações e o que ficou para trás, essa é a resposta. Tem que ter. Primeira. Segunda. O que eu estou fazendo durante o meu dia que eu não consegui cumprir aquilo que eu estou, aquilo que eu planejei? Outro ponto de vista é um outro ponto que você... Por quê? Se você não cumpre aquilo que você planejou, você não está sendo eficaz nas suas ações, você não está sendo eficaz nas tarefas do meu dia. Isso reflete de uma maneira não muito boa, não só para a empresa, mas como para você também. como é que anda o seu planejamento? Ah, Gustavo, eu não planejo nada, eu deixo a vida me levar, né? Como diz aí algumas músicas. Será que isso é importante? Será que isso vai te levar? Ou aonde essa atitude vai te levar? tem que fazer essa reflexão para que você possa adotar ações sobre essas etapas não concluídas. E por fim, as minhas ações estão na direção que eu planejei para o meu futuro. Começamos falando de futuro e estamos terminando de futuro. O que eu planejei para a minha carreira? pessoal, profissional, para o meu desenvolvimento. Eu estou agindo, eu estou crescendo em relação ou em rumo a este meu planejamento? Eu estava falando até na reflexão anterior. Ah, eu deixo a vida me levar? Como é que você está agindo sobre isso? Estas questões são algumas de várias que você pode fazer ao longo do seu dia ou no final do seu dia, na hora que você está ali no momento de relaxamento, no momento que você pode desprender um tempo para você avaliar e analisar isso? Inclusive, falar em tempo, tem um vídeo no canal, vou até deixar um card aqui em cima para vocês, que fala sobre gestão do tempo. Então, você tem que dedicar um tempo para esta reflexão. Tem que dedicar este momento seu sem interferência para você fazer um review do seu dia. Por que é importante? Primeiro, para buscar, para verificar se você está atendendo aquilo que você está ou brincando aqui um pouquinho para buscar aquilo que você quer ser quando crescer. E outra coisa é você entender os pontos que você não foi tão bem e adotar medidas, adotar ações para converter esses pontos negativos em pontos positivos. E outra é você melhorar, repotencializar aquilo que é positivo. Nossa, Gustavo, você está sendo muito profissional, você está falando muito uma coisa muito fechada ou de uma coisa muito profissional que pode ser mais leve, mas o objetivo é seleto. O objetivo é você parar esse momento e olhar mesmo, não é nada de escrever, ficar, olha, eu preciso relatar isso que aconteceu durante o meu dia para que eu possa melhorar no dia seguinte. Não, não é isso. É você fazer essa autoavaliação e tomar as atitudes que você precisa no dia seguinte tornar-se uma pessoa melhor, profissional melhor. Você pode escrever isso, você pode anotar, pode colocar no computador, pode fazer um papel A3 e pregar na parede do seu quarto. Lógico que vai depender daquilo que é mais fácil para você. Se você acha que escrever isso, colocar num folha A3, pintar na parede do quarto vai trazer resultado para você, passa. Se você acha que só a reflexão é suficiente para que você possa melhorar a cada dia, não tem problema nenhum. Como eu falei, vai depender de você, vai depender de como que você age e como que você deve refletir sobre essas. O importante é você parar o momento e analisar o seu com essas dicas que eu dei ou com essas e mais algumas ou com outras reflexões que você vai fazer durante o seu dia. Bom, eu fico por aqui, quero deixar aí para você a mensagem para que você possa ser uma pessoa melhor a cada dia, possa constar os seus objetivos. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, aproveite e deixe sua curtida, deixe seu like, deixe seu comentário. Eu sempre falo, os comentários de vocês é muito importante para que eu possa desenvolver o canal melhor, atender as necessidades de vocês, para trazer conhecimento para vocês e em conjunto com o comentário de vocês a gente vai crescendo e vamos criando outros conceitos. Deixe seu comentário. Ah, detalhe, estava esquecendo. Aqui na descrição está para vocês as redes sociais do Diário do ST e também vou deixar um curso em destaque para que você possa melhorar a sua carreira profissional. Eu fico por aqui e, lógico, como sempre, eu te espero no nosso próximo vídeo.